E tem sessão hoje na Câmara de Vereadores, mas a comissão processante com o depoimento da prefeita Suelen Rosin, pelo menos a gente tem até o momento, programado para amanhã, né? Ana Paula Gonçalves já teve no Zé Regino, já teve no centro e agora está tendo aí na Câmara Rafael Fidêncio e Ana Paula Gonçalves. Isso mesmo, Rodrigo, está acontecendo a sessão e a gente está aqui para informar a respeito do trabalho da comissão processante. Então está marcado para amanhã, às 9 horas da manhã, esse depoimento da prefeita Suelen Rosin. Será a primeira vez que a comissão processante vai ouvir a prefeita desde que foi instaurada esta comissão. E é a última, né? A última oitiva da comissão processante marcada para esta terça-feira, às 9 da manhã. Então há, sim, uma expectativa com relação a esses trabalhos que serão realizados pelo colegiado nesta terça-feira. Essa comissão processante que foi instaurada após um requerimento do jornalista Elias Brandão, aprovada em sessão ordinária da Câmara do dia 20 de junho de 2022. O documento aponta negligência na defesa dos interesses do município e omissão em praticar ato legal, indicando ainda uma possível negligência da prefeita municipal em demonstrar as especificidades que justificassem a dispensa de licitação na compra dos imóveis, que teria causado um prejuízo ao erário. A instauração da processante foi aprovada por oito votos favoráveis e sete votos contrários. E olha, desde o início das oitivas, já foram ouvidos os denunciantes Elias Brandão, também foi ouvido a secretária de Educação Maria do Carmo Cobayachi, o secretário municipal de Economia e Finanças Everton de Araújo Basílio, entre outras testemunhas arroladas no processo. O clima entre a defesa da prefeita Suelen Rossin e os parlamentares também tem sido de bastante tensão, em vista justamente das manobras recorrentes que o advogado da prefeita tem feito para desvalidar o trabalho da processante. Na semana passada, a vereadora Chiara Ranieri, que preside a CP, disse à equipe do Balanço Geral que isso faz parte dos ritos da defesa. Rodrigo.